e olha só meus amigos como é que tá ficando aqui o meu telhado esse aqui é um telhado embutido repara que vocês viram que eu não sentei os bloquinhos todos sentei só uma fileirinha depois mais uns seis blocos depois mais uns três deixei um espaço ali no nosso lado esquerdo para se a pessoa um dia quiser entrar dentro aqui vai ser um telhado que não vai ter nada dentro não vai ter encanação não vai ter caixa d'água não vai ter nada as caixas resolvam lugar para fora e aqui vai ser só cobertura vai ser toda lacrada todas as madeiras gente vai ficar tudo lacradinha certo não vai ter nada aí para ó fiz ali a calha depois eu vou mostrar como é que ficou a calha em cima dessa calha vai ter um rufo então não tem porque fazer um acalamento primordial muito bonito não tá bom olha 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 só aqui eu tô cortando gente aconselho para vocês que é iniciante não use serra mármore para cortar madeira compre um bom serrote você encontra um bom serrote aí por oitenta sem conto na encontra serrote bom ainda tem serrote aí muito bom tá bom tem serrote aí que corta quase sozinho tá bom meu pai trabalhou a vida inteira com telhado nunca trabalhou com serra uma arma nem com serra circular e é e foi um dos melhores carpinteiro que eu já vi até hoje muito bom trabalhou até na não afirma muito grande certo que eu não vou falar o nome mas foi uma muito nacional não vou falar o nome que pode ser que dê problema para mim não não gosto de falar nomes então gente aqui ó mostrar para vocês como é que vocês têm que fazer olha só aí ó aqui gente eu hoje eu não trouxe esquadro porque porque eu esqueci mas vocês como aqui gente eu ia por só uma madeira assim eu ia por a madeira assim ó também dá certo ia pregar uma aqui na outra mas ia deixar assim por isso que eu não trouxe esquadro mas eu resolvi fazer bonitinho para vocês ver como 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 é que faz para vocês que é iniciante nada de querer ensinar carpinteiro marceneiro pelo amor de deus meus vídeos não é para isso vocês têm que pôr isso na cabeça gente não tô ensinando para vocês que sabem não pelo amor de deus o meu vídeo o meu canal é para pessoas que não sabem poxa vamos vamos aí vem vamos ver olha aqui gente o que que acontece primeiramente eu servo aqui 45 graus diagonal aqui ó gente o importante é que essa madeira colhe nessa vocês notam que aqui ó tem umas figas mais largas do que a outra ó então gente vocês tem que fazer isso aqui ó você chega aqui na viga aqui ó você regula aqui certinho e risca com lápis aí ó ó certinho para essa viga sempre essa de baixa aqui recebendo para essa montar em cima e igual essa outra eu vou falar para vocês tá bom então gente é assim gente eu quero ensinar pessoas que não têm conhecimento pessoas que não sabem tá bom olha só aí ó a minha intenção é que vocês que não tem conhecimento vão lá e faça o serviço gente eu vou aqui ó tô aqui com as minhas luvas ó eu tirei um pouquinho aqui porque assim na hora de pregar o prego fica ruim entendeu então eu na hora de pegar o prego você pregar o prego fica olha primeiramente você aponta aqui ó você cortou a ponta tira a mão de perto do prego certo aí você vem aqui ó você vem aqui ó você cola aqui em cima aqui ó ó deixa a gente aqui ó deixa a gente aqui ó ó ó só isso aqui ó vai ser chumbado vai ser chumbado com cimento aqui eu vou pôr pregos então é assim gente você pega cuidado com a porque eu porque que eu falo que eu tiro a luva porque fica ruim de pegar o prego com a luva então eu vim aqui ó prego esse prego aqui ó só aponto ó aponto tiro a madeira aqui ó ó ó tiro a mão de perto da madeira ó entendeu prego prego outro aqui desse outro lado também aqui ó depois você vira a viga se quiser pregar mas aqui ó depois eu vou pôr prego aqui assim ó vou pôr prego aqui nessa viga aqui ó e nessa aqui ó assim ó do outro lado também porque aqui eu vou chumbar com cimento ok a luva tá não sei se tá atrapalhando então é assim ó tá bom ó ó aqui é só pregar mais perto aqui ó prega bastante perto se vocês quiser lembrando que aqui vai ser um telhado embutido ó tira a mão certo legal gente tô aqui ó mostra aqui desse lado aqui ó é a viga que é mais raga do que a outra vou mostrar de aqui ó a av Δ one olha aí ó que ficou isso aí em Palace sempre recebendo ali tem uma também ó mesmo jeito ali também ó aqui ó ó aqui ó ólea- assim ó alinhadinho aqui ó agora eu vou eu vou eu vou chumar. Aqui a calha já tá feita aqui, ó. A calha já tá feita todinha aqui, ó. Lembrando, gente, que eu tô longe do beral, certo? Não tô trabalhando no beral não, certo? Aqui, ó. Agora, tem essa linha aqui, ó. Agora eu vou regular com a linha todinha, ó. Tá vendo a linha esticada aí, ó? Aqui eu tô colocando três linhas, gente. Se você expor três linhas igual eu tô pondo aqui, pode andar em cima tranquilo. Por que que muita gente não pode andar em cima? Por causa disso aqui, ó. Olha só aqui, ó. A telha aqui, aqui vai duas telhas. Duas telhas de 2,40. Vai sobrar um pouco, certo? Entendeu? Vai sobrar um pouco pra cima da outra. Tem gente que põe só essa telha aqui na emenda, só essa aqui, ó. Põe só essa aqui de fora a fora e não põe essa do meio aqui, ó. Porque pra economizar. Essa aqui, gente, vai ficar o quê? Vai ficar um metro de uma pra outra. Com um metro, essa telha de eternite, eu que peso 60 quilos, eu posso até correr em cima. Tranquilo, não tem problema. Tá bom? Uma telha de seis milímetros, tem a de cinco, mas eu gosto de usar a de seis. O patrão aqui, aquela que eu tava um tempo atrás, andando em cima, que tinha a telha de plástico, ela era uma telha de seis milímetros. Então, tranquilo. Agora, se usar telha muito ruim, aí não pode não. Aqui, ó. Aqui já tem outra aqui, ó. Entendeu? Olha só. Aqui, gente, ó. É aquilo que eu falei, ó. Se você 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 não é profissional e o corte não ficou retinho que nem aqueles profissional muito bom certo? Beleza. Você só põe a viga aqui, ó. E risca pela outra. Entendeu? Risca pela outra que dá certinho. Eu fiz aqui tudinho, ó. Eu fiz aqui. Tá ótimo assim, ó. Não precisa correr muito bonito, não. Pra um telhado que vai que vai ficar embutido. Ninguém vai entrar de baixo. O importante é isso aqui, ó. O importante é essa parte aqui em cima. Coisas muito bonitas quando vai pra loja que é pra pessoa vender. Mas aqui é aqui é cachumbado dentro. Não precisa caprichar. Na realidade, como eu falei pra vocês eu não ia nem fazer esse corte diagonal aí. Eu ia pôr assim uma pela outra assim que também daria certo. Tranquilo, sabe? Daria certo. Tranquilo. Eu já fiz assim e dar certo também pra não ter que cortar a viga. Mas eu resolvi cortar a viga aqui pra ficar mais legalzinho, tá bom? Depois eu mostro mais pra vocês aqui, ó. Vou montar mais um aqui, ó, gente. Pra vocês verem aqui, ó. Viu? Aquele espaço que eu deixei aqui pra passar, ó. Aqui já tá reguladinho, ó. O que é que acontece? Ó, aqui, preca. Eu tô de luva, ó. A luva pra você pegar um prévio aqui dentro, gente, ó. É um sacrifício. Mas beleza. Entendeu? Mais uma vez, gente. Vocês não usem serra mármore. Vocês que não tem... Porque serra mármore não foi feita... O nome já tá falando. Serra mármore não foi feita pra serrar madeira. É por isso que muita gente tem subido de acidente por causa disso. Entendeu? Vocês que não tem costume usam o serrote, gente. Aqui, ó. Ó esse encaixinho como ficou legalzinho, ó. Entendeu? Então o importante é vocês virem aqui, ó. Acertar aqui por cima. Aqui, gente. Se vocês puderem usar um martelo legal, olha, ó. Esse martelo aqui, ó. Olha, ó. Entendeu? Um martelo legal. Vocês põem no martelo. Isso aqui, quem me ensinou sabe quem foi? Meu velho pai, José Soares Lima. Se estivesse vivo ainda, estaria tendo muito orgulho do meu canal. Tá bom? Ó. Ele me ensinou. Martelo bom, tem que segurar assim, ó. Na unha. Pra você pregar, prega no alto. Entendeu? Todo carpe tem essa aba disso. Se o martelo não segurar prego na unha do martelo, não presta. Entendeu? Pra você não ter que segurar com as duas mãos. Olha só. Então é assim, ó. Você acerta aqui, ó. Eita. Entendeu? Ó. Aqui você vai pregar aqui, ó. Entendeu? Eu tô colocando prego pequenininho aqui, mas o bom é que você prega o prego, prego maior. Entendeu? Eu tô usando prego pequenininho pra não rachar. Mas lembrando que aqui, ó. Aqui agora eu vou fazer isso aqui, ó. Em todas elas. Vou pôr o prego aqui, ó. Ó. Pra mim chumbar com cimento. Ó. Você viu como a luva atrapalha? Ó. Vou chumbar aqui com cimento. Do lado e do outro. Então é assim, gente. Continua por aí. Certo? Se possível, gente. Deixa aquele like pra nós. Um like legal. Se inscreve no canal. Ajuda aí, ó. Eu tô. Certo? Eu tô por aqui hoje. Ó. Eu tô serrando serra mármore. Com serra mármore. Mas não pode, gente. Eu uso de teimoso. Esqueci o meu serrote em casa. Mas aqui o banco é com serrote. Se é com serrote bom, você faz isso aqui rapidinho. Tá bom? É lógico, com a serra circular é melhor, né? Mas você serrando com a serra circular, o risco de você cortar a sua mão, o seu dedo, é muito fácil. Então é assim. Às vezes a correria prejudica, né? Então é assim. Não esquece do like. Certo? Fui, fui. Tchau, tchau. Abraço. Olha. Olha. Olha que legal aí. Tá ficando bom, né?